Olá princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem e hoje o nosso tutorial vai ser uma make bem neutra, glam pra você fazer aí da sua casa super fácil com os produtinhos aqui da loja esperamos que você goste, não esquece de deixar seu like e compartilhar com uma amiga que ama maquiagem então princesa, primeiro hoje vou começar com os olhos apliquei uma bruma pra já ir hidratando o meu rosto e também já pra deixar tudo bem fixado até os produtos dos olhos e pra gente deixar essa pálpebra bem preparadinha aplico o corretivo pra deixar ela bem molhada e vou espalhando com a esponjinha depois nós vamos para uma sombra apliquei uma sombra marronzinha mais quente e primeiro a gente deposita essa sombra pra liberar bastante a cor e depois com um pincel de esfumar com as cerdinhas mais fofinhas a gente vai esfumando a bordinha e eu vou trazendo esse esfumado mais na diagonal com um pincel de esfumar menorzinho vou aplicando bem rente aos meus cílios e subindo esse esfumado até a parte interna do meu olho pra deixar bem marcadinho depois princesa, pego nosso delineador em gel da Ruby Rose pra mostrar pra vocês o quanto ele é pretinho e dá pra fazer delineado gatinho dá pra fazer como sombra, como lápis eu vou mostrar pra vocês tem como aplicar com esse pincelzinho de delinear bem fininho ou com um pincel chanfrado depois que a gente faz o delineado para selar e não manchar eu pego uma sombra preta e aplico por cima, princesa e depois uma sombrinha marrom pra deixar um esfumado bem bonito fazendo dessa forma, fica muito pigmentado e dura demais nos olhos e depois eu pego o mesmo delineador em gel e aplico na linha d'água, princesa porque ele é resistente à água e dura demais também aplicando dessa forma e como é um produto em gel a gente precisa vir selando e eu aplico uma sombra pretinha embaixo depois venho com um pouquinho de iluminador pra iluminar abaixo da sobrancelha e aplico também no cantinho do olho porque não é demais um pouquinho de brilho depois a gente vem fazendo a sobrancelha vou aplicando da forma que eu gosto não gosto de muito marcada, como vocês sabem mas a gente vai deixando ela bem encorpada e esse pincelzinho maravilhoso e todos os produtos vocês encontram aqui na nossa loja todos os links estão no link de descrição depois eu só apliquei a máscara de cílios, princesa preparei a pele com bastante iluminador e já venho aplicando a base maravilhosa da Boca Rosa que é um olho mais escuro por mais que seja neutro mas é um pouquinho mais escuro exige aquela cobertura maravilhosa uma pele bem coberta que eu acho lindo vou aplicando o corretivo também do meu tom pra camuflar bem as olheiras e caso fique esfarelado por conta do preto você já pode ver que não tem nenhum resquício de sombra depois a gente vem fazendo o contorno do rosto dessa vez eu apliquei o contorno em pó direto pra ir selando tudo com o pincel A29 vou fazendo com o mesmo pincel o nariz também olha só como ele é prático já venho aplicando o blushzinho também com o mesmo pincel pra vocês verem o quanto é simples e não precisa ter diversos pincéis na necessária de vocês e depois a gente vem tirando o excesso de produtos as marcações que podem ficar aplico o iluminador com a pele molhada e olha esse iluminador que reflete mais que o sol depois venho aplicando o pó solto pra gente deixar tudo bem seladinho que é o segredo de uma pele aveludada que dura o dia inteiro pra qualquer lugar que você for vocês podem ver que eu também aplico com a esponjinha e venho tirando o excesso com o pincel mesmo prontinho princesas finalizei com gel tinte e um gloss nos lábios olha que make maravilhosa uma pele iluminada tons neutros nos olhos que combinam com qualquer look esperamos que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like se inscrever no canal compartilhar com uma amiga comentar aqui sugestões de vídeos e lembre-se sempre você é incrível você é amada você é muito especial um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo